O primeiro conflito de jogadores na Era Leila já tá pra acontecer, mas acharam que ia ter paz depois da copinha, né? E desde quando o Palmeiras tem descanso? Fala sério! Olá pessoal, esse é o Conexão Verdão, o canal que te conecta tudo o que acontece com o nosso Palmeiras, desde a base, profissional e bastidores. E hoje vamos falar de uma possível treta que já pode acontecer entre o Endrick e o Palmeiras, hein? Sim, o garoto mal despontou, não deu tempo nem da gente curtir ele direito e ele ainda não pode ter um carrão. Mas o fato é que destruindo tudo na copinha tem 15 anos e nem cavalão de 20 parava ele. Todos os holofotes estão nele e logo mais ele vai aparecer até na malhação se vacilar, hein? Tudo corre bem para ser um craque de primeira grandeza, ser ídolo. Parece ter cabeça e família que resiste assédios, como o do Flamengo, onde o Xerio quis fazer o que a ética deles, ou melhor, a falta dela, né? É capaz, ou o Barcelona que já começa a falar com todo mundo em volta dele. O problema, porém, é outro e tem um nome de peso no meio futebolístico. Não, não, não é o fofomeno não, é o Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro, se você não estava nesse planeta nesses tempos, é um dos mais poderosos empresários de futebol. Nomes como Robinho, Wanderlei, Schenberg e Neymar são ou foram seus clientes. E como todo mundo sabe, empresário ganha dinheiro em transferência e quanto mais pinga-pinga de um clube para o outro é melhor. Só para refrescar a cabeça de todo mundo, ele tentou evitar que o Santos renovasse com o Neymar, logo lá no início da carreira dele, e já para levar ela ao Chelsea, o que acabou não acontecendo. Esse cara arruma confusão direto. Ó, só para ter uma ideia, em 2014 ele xingou o Filipão de velho arrogante e ridículo, logo depois que a Copa acabou. E agora, para ajudar um pouco mais, ele chamou o Abel de demagogo. Simplesmente pelo Abel falar que o menino precisava de férias e por não estar pronto, e deveria ir para a Disney e ser criança. O Wagner Ribeiro disse que o Abel estava perdendo a chance de se consagrar, e que a piada de não tem Copinha e não tem Mundial podia acabar só por causa de um jogador, Hendrik, que arrebentaria nos dois campeonatos. Ou pelo menos conquistaria a cancha, estando no meio dos profissionais. Bom gente, na minha opinião, não dá para levar uma cara desses a sério, primeiro porque isso poderia afetar logo de cara a cabeça do moleque. Afinal, se tem um anjinho desses assoprando porcaria no vidro dele, imagina o que ele não pode pensar. Segundo, o Abel tem um problema já grave, pois somente 23 podem ser inscritos, e ele tem um elenco grande de peças que já se mostraram extremamente úteis. Vamos pensar aí, quem que você acha que ele deve tirar então, para pôr o Hendrik? O Breno Lopes ou o Daverson? Não dá né? Terceiro, o time inteiro da Copinha foi bem. A gente teve craques lá, como o Kaique, o Vanderlan, o Gabriel Silva, que jogou muito bem, o Giovanni, o Jonathan, enfim, Pedro e Cali, enfim, tem vários destaques. Aquele time realmente é muito bom. Tanto que o Hendrik não era toda vez que ele jogava como titular, exatamente pela diferença de idade. E o próprio técnico percebeu isso, ele não queria expor o menino. Coisa que nem o seu próprio agente, que deveria se ver dos seus interesses, está tomando cuidado. E por último, o Abel já falou, que era um elenco de homens, preparados. E para ele, é muito melhor um jogador 110% dedicado, mas não tão bom, do que um craque que não esteja preparado. Enfim, com uma ficha corrida dessas, dá para desconfiar que o primeiro conflito de jogadores na Era Leila está para acontecer. A luta pela permanência do Hendrik, onde todo mundo só está esperando o menino fazer 16 e poder ter contrato. E você, o que acha do Wagner Ribeiro? Será que o Hendrik vai ficar? Será que a gente vai conseguir manter essa joia da nossa base por mais tempo? Deixe aí nos comentários e se curtiu, dê o joinha e se inscreva no canal, pois isso nos ajuda muito a continuar nosso trabalho. Para seus amigos também, hein? Avante palestra e não se esqueça, todos somos um. Valeu!